Boa tarde a todos. A gente agora vai, na mesa 3, continuar os trabalhos desse lindo encontro. E esse encontro já tem um nome que já traz para nós uma série de responsabilidades. A primeira é o Habitar, ou seja, é muito amplo o nosso assunto. A noção de Habitar saudável, resiliente, solidário, socialmente justo na sociedade e no campo. Então, a gente já está com um título que já indica uma série de direções. Eu vou ter o prazer de apresentar algumas outras residências lá do Censo. E nós vamos inverter um pouquinho a ordem, em vez de começar pela residência na UNSPE, a gente vai começar pelo trabalho da Fiocruz. Então, eu gostaria de apresentar. O primeiro trabalho é o curso de especialização em governança territorial em desenvolvimento saudável, sustentável, da Fiocruz. Quem vai apresentar para nós o trabalho é o Wagner Jesus Martins e a Antônia Sheila Gomes Lima. Eu peço que vocês possam, dentro do possível, ficar nos 30 minutos, que a gente tenha aí uma ordem de obedecer o calendário para que todo mundo possa ter tempo para apresentar. Agradeço muito a presença de vocês. Então, a palavra de vocês, por favor. Então, boa tarde a todas, a todos e a todos. É um prazer imenso estar aqui debatendo esse tema tão importante das residências. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco de ação nos territórios a partir da experiência que as residências e a saúde tem muita residência nos territórios, na atenção básica de saúde. E a gente vem experimentando uma outra perspectiva que a apresentação que a gente traz vai ser uma base para essa discussão. A professora Anisa, uma grande expansionista, a extensionista, quer dizer, extensionista, que trabalha com a perspectiva de estar levando a pesquisa, o ensino, a extensão de forma articulada para os territórios, tem nos ajudado muito a refletir sobre essa proposição que a gente vai trazer aqui. Então, a gente começa falando do curso de especialização em governança territorial para o desenvolvimento saudável e sustentável, que é uma formação de agentes de governança territorial. Esse curso foi feito em parceria com o Instituto Federal de Brasília, num território de muita... ...dos nossos professores e amigos da UNB, e a professora Anisa foi uma delas. Eu, como estou aqui na Fiocruz, num processo de construção de um planejamento estratégico, não vou conseguir fazer toda a apresentação. Mas a Antônia Sheila está aqui comigo, ela foi uma das idealizadoras e coordenadoras do curso, vai poder dar continuidade a essa apresentação. O que eu queria dizer, então, nesse minuto que eu tenho aqui para falar com vocês, é sobre essa experiência que vocês vão conhecer já, nos estimulou a levar uma proposta para o EFB de a gente replicar esse curso de uma forma intercântica. A UFB tem unidades em quase todas as regiões do Distrito Federal, que são agora 35 regiões administrativas, para quem não sabe, aqui nós não temos município, então essas regiões administrativas funcionam mais ou menos como se fosse um município. E muitas dessas regiões têm baixo DH, o índice de vulnerabilidade social é bastante alto. E esse curso, ele pretende colocar nos territórios pelo menos 40 alunos vinculados às movimentos sociais, às organizações sociais desses territórios, e fazer um plano de intervenção que seria o TCC deles. Então, esse modelo que a gente está pensando, ele também serve para um processo de residência. Aqui nós, na Fiocruz, temos bastante residência, como eu já disse, e a gente viu que essa possibilidade de termos parcerias para implementar residências na ideia de um território saudável e sustentável, poderia ser muito produtiva, inclusive numa articulação nacional, que a gente possa ter um conjunto de instituições participando de um programa de residência em territórios, onde os alunos poderiam estar vinculados a projetos de desenvolvimento saudável e sustentável desses territórios. A nossa vice-presidência de promoção, ambiente e atenção à saúde incorporou essa ideia, então a gente está formulando isso, e vamos, inclusive, levar aqui para os nossos parceiros de Brasil. Com isso, eu passo aqui para a Sheila, para ela poder apresentar, e pedindo mais uma vez desculpa a vocês, eu vou ter que me ausentar aqui, tentando achar um jeitinho de voltar mais tarde para o debate. Sheila, por gentileza. Professor, a Sheila está com um problema na conexão. Ela saiu e está tentando entrar de novo. Então, vamos apresentando aqui, o que for possível. Está certo. O senhor está vendo a apresentação? Estou vendo, sim. Aí o senhor pode pedir para eu passar, tá bom? Pode passar, pode passar, então. Está certo. Então, a gente tem essa proposta como uma proposta inovadora, onde o ensino, pesquisa e aplicação estão articuladas, seria institucional, formação de pesquisadores populares, de pessoas que possam aprender a fazer pesquisa para alimentar e informar a sua ação cotidiana. Por isso, uma aplicação de uma metodologia que seja mais capaz de fazer o monitoramento, a avaliação do território a partir do uso da Agenda 2030 e suas metas. Esse é um elemento importante, porque como a Agenda 2030 dos ODS tem um caráter internacional, isso dá a essa proposta também uma perspectiva de engajamento no modelo de desenvolvimento que está sendo debatido pela ONU. E aí a territorialização dessa agenda, que é uma agenda internacional, ela é muito complexa, né? E uma metodologia que facilite isso deve ser muito... Deve ser não, é muito necessária, né? Por isso, a gente aplica esse conceito da inteligência cooperativa, onde a gente trabalha com a ideia de inteligência, enquanto um atributo individual, mas também enquanto uma capacidade coletiva. E essa capacidade coletiva precisa de um método científico de coletar dados, tantos dados estruturados quanto dados não estruturados, para ajudar na formulação e orientação das ações. Pode passar para a gente, por exemplo. Então, a gente fez esse projeto com uma perspectiva de empoderamento social, né? E associado a ele, o dispositivo de inteligência cooperativa, onde a gente trabalha ali, trabalha essas informações vinculadas à agenda, de uma forma a possibilitar o uso dela no cotidiano das pessoas do território. Esse dispositivo, ele tem essa perspectiva de conjugar o ensino, pesquisa e aplicação, e fazer com que esses agentes populares de governança territorial possam realmente fazer um enfrentamento nas arenas de governança, de políticas públicas do território. Essa técnica de inteligência de futuro é uma busca de olhar o território numa perspectiva, né? Olhar para longe, olhar o futuro. O que pode acontecer com os fatores que são classificados como ameaça ou como uma vulnerabilidade do território ou mesmo como uma resiliência? Essa metodologia ou abordagem, vamos chamar assim, né? Ela promove a reflexão estratégica dos alunos, porque ela se baseia em teorias de complexidade, teorias de sistêmica e ajuda, portanto, um processo de aprendizagem a respeito das conexões entre os diferentes fatores. E a gente tem se baseado muito na teoria que John Dewey desenvolveu no século passado, mas que também ajudou Paulo Freire a promover a sua pedagogia, né? Anísio Teixeira foi aluno dele. Então, a gente tem essa perspectiva mais pragmática. Pode passar. A gente trabalha com a ideia de redes sociotécnicas, que são as redes técnicas e sociais que estão atuando no território e que são comunidades de linguagens distintas e que precisam, e saberes também distintos, e que precisam se articular para que o desenvolvimento do território ocorra. E a orientação dele pelos ODS ajuda muito na construção de visão de futuro compartilhada e essa visão de futuro orientar as ações do presente. Pode passar, por favor? Ah, Sheila, chegou? Chegou sim, professor. Sheila, você pode passar a apresentação aí, por favor? Eu vou ter que me ausentar. Posso sim, professor Wagner. Então, por gentileza... Boa tarde, gente. Desculpa. O Wi-Fi deu problema e o computador também não contribuiu. Mas, continuando a apresentação do professor Wagner, os objetivos do curso é construir metodologias para a identificação de problemas complexos do território. E esses problemas complexos, que a gente chama, são problemas do território que a gente usa a metodologia da Agenda 2030, da perspectiva, para identificar esses fatores e desenvolver ações que possam monitorar e avaliar tais fatores. Eu já até falei do objetivo 4. Mapear as potencialidades, porque a gente mapeia, além das vulnerabilidades, a gente também precisa entender quais as potencialidades do território dentro desse... no território. E traçar os perfis da rede sociotécnica, como o professor Wagner falou, é para identificar atores que possam contribuir com a implementação de ações ou de programas ou de intervenções. Pode passar. Então, dentro desse contexto, acho que o professor Wagner já falou, que a Agenda 2030 é uma estratégia da Fiocruz, então a gente trabalha nesse horizonte e, a partir da metodologia, da teoria, a gente também trabalha com a prática, por isso que a gente chama Ensino, Pesquisa e Aplicação, numa concepção mesmo da ciência e de cidadania. E dentro das redes é que acontece essa tradução do conhecimento entre os atores técnicos do governo e a sociedade ou os atores sociais. Pode passar. Bom, aqui foi o processo de formulação do curso para integrar a academia, a academia, o território e os agentes técnicos, porque a gente trabalha nessa perspectiva da integração e o curso foi a integração, foi em parceria com a SES, com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e com a Universidade de Brasília e com o IFB na realização desse curso. Pode passar, querida. Então, a formação, né, ela foi realizada nesse período de 2018, com a pandemia, acabou que o curso encerrou em 2021, onde foram aprovados 37 alunos e concluíram 33 alunos, né, porque 4 desistiram. Aí agora só os gráficos, você pode passar. Então, o curso, na verdade, inicialmente, ele tinha sido para o território. Como a gente, e acabou que no, como não houve muita adesão, houve adesão do território, ficou faltando algumas vagas, então a gente, nessa perspectiva também de trazer outros atores, a gente abriu outras vagas. Mas, predominantemente, assim, né, uma diferença pouca, mas são moradores, pode passar, que agora é só perfil. O gráfico mostra as regiões administrativas, né, de que as pessoas do curso, né, dos alunos estudantes, que é de quase todas as RAs do DF, pode passar. O curso, ele foi, predominantemente de mulheres, tinha, na verdade, um homem, né, dois homens que faziam especialização, o restante era mulheres, pode passar. É, nossa, então aqui é o perfil da faixa etária, onde 41% das pessoas estão nessa faixa etária de 30 a 39, pode passar. E aqui também foi uma faixa etária por gênero, apuridade, mostrando mais os percentuais, mas já está, só explica o que está lá em cima, pode passar. Aqui foi por formação, né, esse gráfico mostra as diversas linhas, né, de saberes e formações das alunas e dos alunos, e, predominantemente, assistência e serviço social é uma das formações predominantes no curso, é, pode passar. E, como a gente trabalha no horizonte dos ODSs, os TCCs foram correlacionados os temas às metas dos ODSs, pode passar também, é a mesma coisa, pode passar. Agora, depois do curso, gerou outras oportunidades, né, esse, por exemplo, essa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, para ampliar a cobertura vacinal na cidade estrutural, como eu tinha caído, não sei se o professor Wagner falou, mas a cidade estrutural é um território que, né, eu considero muito peculiar dos outros territórios do DF. Ele nasceu em cima de um lixão, ele é um território com maior vulnerabilidade, as contradições territoriais dentro do próprio território, como o território é segregado, né, tem uma área lá que a professora Liza conhece, que ela trabalha muito na gente, que é a Santa Luzia, então, é uma área de maior vulnerabilidade da cidade estrutural e a gente sabe que a questão da vacina, né, com a pandemia, da falta de informação, da desinformação mesmo do acesso foi complicado, então, esse projeto em parceria com a OPAS é coordenado pelas alunas, né, a Flora, que é do mestrado e as outras alunas do território que atuam na mobilização de lideranças, capacitando essas lideranças para formar a comunidade, sensibilizá-las contra a vacina e em parceria com a SAIS também, então, a gente tem feito todos os sábados vacinando as pessoas, né, para ampliar o acesso. Pode passar. As parcerias, essa agora vai ter uma nova oferta no DF do curso, que vai ser intercampos, vai ser em parceria com os 10 campos do IFB de Brasília, do DF, né, de Brasília, vai ser em parceria com a antiga Codeplan, que agora é Instituto de Pesquisas Econômicas, né, de Brasília, com a UNB e com o Laboratório de Pesquisa sobre Ação Pública, né, que é o LAP2 da UNB, e com os Institutos Federais de Brasília. Pode ir? Bom, aqui é a estrutura do curso, mas eu não quero tomar muito tempo, porque a Ana disse que era só 30 minutos, mas se você descer, vai ser só da estrutura do curso, que ele está estruturado em cinco módulos, com mais o módulo de TCC, e a gente espera aderir, né, que outros territórios também tenham adesão, porque a gente atua mesmo nessa linha da governança territorial, no fortalecimento de uma vigilância de base territorial, maior participação social e empoderamento social também. Então, eu concluo aqui, tá, aqui foram os certificados que a OPAS, né, do curso, mas eu concluo e estou à disposição. Ah, ainda tem os mapinhas que o professor Wagner fez. É, bom, aqui é a cidade estrutural onde está mostrando o mapa, e essa parte aqui, mais encosta, é porque eu não tenho como mostrar o dele, mas é o mapa da cidade estrutural e onde tem, assim, uma, nossa, é porque eu não estou conseguindo enxergar direito, mas a gente, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada pela oportunidade, obrigada, professora Lisa, obrigada a todos. Ainda tem 10 minutos, se você quiser apresentar os mapas. Ah, tudo bem, então, então, vamos começar. Tá, esse, esse mapa aqui, deixa eu, esse mapa, ele foi feito na PICAPS, né, no radar, com, quando a gente estava falando da vigilância de base territorial, é, onde a comunidade possa participar, né, como o professor falou, da inteligência cooperativa, integrar essas inteligências para atuar em prol do, né, da formulação de políticas públicas, intervenções para, para a melhoria das condições de vida da população. Então, ano passado, em setembro, nós desenvolvemos uma ferramenta que fosse acessível para a população fazer o próprio mapeamento, identificar tantas áreas, né, como a gente falou anteriormente, tanto as áreas de maior vulnerabilidade, quanto as áreas também de potencialidade, porque, a partir disso, é, é, uma forma de reivindicar os direitos, né, porque, na verdade, as redes, elas atuam nesse âmbito, ela é um diálogo da comunidade com o Estado. Pode passar, acho que esse é o último. Bom, aqui foi o mapeamento que a gente fez também, a cartografia social no Sol Nascente Pôr do Sol, na atuação do Radar, porque o Radar foi um fruto também dessa, do curso, né, então, tem algumas alunas, né, essas alunas que estão na estrutural estão trabalhando também, assim, né, na vigilância e no empoderamento social, então, essa cartografia foi feita com a população do Sol Nascente Pôr do Sol, na metodologia da perspectiva territorial, né, que identifica os fatores, os nós críticos e as vulnerabilidades e as resiliências para construir mesmo um plano de ação, que esse é o objetivo, né, pode passar. Bom, aqui mostra uma atuação do radar nos territórios, né, como que eles estão conectados em redes, pode passar. bom, aqui mostra o que é a sala de cooperação social, que o professor Wagner deve ter falado, que é, indo mesmo, falando da vigilância de base territorial, essa coleta de dados do território, que, na verdade, são informações em tempo real que nenhum órgão público tem, né, na verdade, porque os órgãos de pesquisa, eles fazem pesquisas anualmente, mais, no caso aqui da Codeplan, não tem uma, às vezes, de dois, dois anos, mas esse método da inteligência cooperativa, da sala de cooperação social, é a partir de dados que vêm do território, pelos próprios atores sociais, para alimentar essa sala. Pode passar. Bom, aqui a PICAPS, né, e os quatro eixos da PICAPS, que atuam no radar de territórios, que é onde a gente tem maior diálogo com a comunidade, porque ele é a governança territorial, as inovações territoriais, a teleorientação, a inteligência epidemiológica e a saúde digital. Então, esses quatro eixos estão integrados. Bom, então, agora eu concluo mesmo, porque essa apresentação aqui, ela é parecida, essa figura, ela dialoga com aquelas outras que você apresentou anteriormente, né, como que o território dialoga integrado com outras instituições, com a academia e com a comunidade, se orientando pelas metas dos ODS. Então, eu concluo aqui, porque a gente já falou da vigilância popular em saúde, de base territorial, que deu suporte para essas coletas de dados do próprio território. Mais uma vez, eu agradeço. já estou, aqui já estou no, a gente fica no imediato pelo stream e pelo YouTube, eu já estou aqui, né? Sheila e Wagner, muito obrigada pela apresentação, em nome do evento. Vocês, eu tenho trabalho, eu vou comentar rapidamente em cada trabalho para não ficar muito intenso no final e vocês terem mais tempos para a palavra. Então, tem uma coisa muito bonita no trabalho de vocês, essa formação de agentes populares, de governança, ela embebe o território, as pessoas, os jovens para essa atuação. Então, todo esse conceito de rede, esse conceito de coletividade, de compartilhamento, que vai chegar até a cartografia compartilhada em tempo real, um trabalho muito potente e eu achei muito bonito vocês resgatarem a questão educativa John Dewey, que vocês vão lá atrás, não é que a gente está inventando a roda, mas a gente tem fundamentos e a ideia também de que a ação pública e a ação comunitária, elas podem ter articulações associadas numa mesma direção. É um trabalho muito potente. O fato de vocês usarem a UDS como um instrumento que é mundial, vocês trazerem para o local e transformar isso em uma coisa concreta é uma metodologia bastante interessante para o que vocês chamam da ciência cidadã. É muito, muito bonito o trabalho. Eu fico curiosa que se vocês tiverem oportunidade de acompanhar depois no tempo, já que a gente está olhando para o futuro para prever a residência necessária, acompanhar esses jovens que estão sendo formados no futuro como é que eles vão poder atuar e disseminar esse trabalho que vocês estão plantando agora. Parabéns pelo trabalho, agradeço imensamente a apresentação de vocês e agora vou pedir para a nossa querida Maria Lissa Refinete Martins, a Malu, para apresentar um lindo trabalho também que é a residência arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo e eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes, então tenho muito designação para esse trabalho. Malu, a palavra é sua. Vamos tentar dentro da nossa organização, nossos 30 minutos, agradeço muito sua participação. Ok. Vera, muito obrigada, obrigada a toda a organização, eu só posso expressar meu imenso entusiasmo, estou desde a manhã ouvindo coisas maravilhosas aqui, que a gente vai somando tudo isso, né? Então, eu vou começar pedindo licença para dizer assim que eu pedi carona e usei como apresentação o próprio cartaz do evento e colocando o nosso programa num pedacinho dentro desse conjunto e que eu queria saudar imensamente, porque eu acho que ele consegue agregar num momento onde a questão de superar as diferenças pequenas é fundamental, eu acho que estão reunidos nesse conjunto de apresentações, de programas e de propostas que estão sendo trazidas, visões com algumas diferenças, mas somando um foco absolutamente comum e que eu acho que é o momento da gente estar resgatando isso no Brasil num outro contexto e vamos lá, é lição de casa para todo mundo, eu acho que isso é o que a gente tem pela frente e nesse sentido é um momento excepcional essa reunião feita aqui e eu peço para passar para o segundo slide e vou falar um pouquinho então do que foi essa nossa experiência de 2016, um pouco de onde isso partiu e talvez repita coisas que são um pouco sens comum, mas eu acho que é essa construção que ela é importante de ser feita. Então, na verdade, essa discussão sobre a residência na área de arquitetura e urbanismo começa lá, enfim, pelo menos na FAO, eu estou lá apenas desde do ano 2000, então, a minha visão vem daí, mas já havia uma discussão colocada antes e, na verdade, talvez o que a gente visse quando começou a pensar a questão da residência em arquitetura e urbanismo era um olhar para a experiência do que o pessoal da área da saúde conseguiu conquistar e eu acho que ter feito essa inversão de apresentação aqui, para mim, foi sensacional porque foi justamente, vamos dizer, a nossa musa inspiradora, que é a área da saúde, de onde parte um fundamento que é essa perspectiva de do que o pessoal, do que o grupo, vamos dizer, esse conjunto, essa comunidade epistêmica da área de saúde conseguiu construir em torno da ideia de saúde pública. E aí, eu acho que é um tema muito interessante que é exatamente o que é a construção da saúde pública frente à medicina. Então, enquanto, e é um pouco esse paralelo que, quando eu digo utopia, que utopicamente a gente gostaria de fazer, enquanto a medicina trata de superar a doença, a saúde pública trata de evitar a doença e trata do coletivo. Então, eu acho que essa reflexão que é teórica, que é de conceito, é fundamental e eu acho que é a grande motivação que a gente sempre teve e que, evidentemente, a gente vai construindo com os instrumentos que tem, com o movimento que tem, com o acúmulo que tem, não exatamente aquilo que seria o ideal dos nossos sonhos e utopias. E aí, a outra discussão importante é quanto o campo e a profissão. Então, ainda olhando para a área da medicina, quando se construiu o campo da saúde pública e a profissão do médico sanitarista que tem uma carreira pública, é nessa perspectiva que a gente via de uma forma onde existe uma dimensão de, digamos, de generosidade e de utopia, mas necessariamente somada a uma ideia de que tem Estado e que é uma construção de pensar um Estado com uma outra perspectiva, mas não um trabalho apenas voluntário. Então, eu acho que isso é só para dar um pouquinho um contexto de partida, pode passar, por favor. Ana, help? Ah, obrigada. Não, não, volta, isso, beleza. Então, enfim, e aí vamos para a prática possível e o que aconteceu aí por volta do ano de 2014, que a gente teve uma gestão democrática no município de São Paulo com propósitos enfim, de olhar para o setor, para o conjunto da população, mas particularmente para o setor popular, com muito carinho, e aí juntaram-se duas experiências, uma que foi a do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, que foi o laboratório criado pela Hermínia em 1997, que eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, e a Prefeitura do município de São Paulo, que criou uma lei municipal conferindo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano a atribuição de desenvolver parcerias e convênios com instituições de ensino e pesquisa para cooperação no desenvolvimento. Então, enfim, isso propiciou um campo de trabalho de uma ótica que a gente sempre construiu no laboratório, que tem um diálogo de um lado com movimentos, de um lado com a sociedade, mas de outro com essa perspectiva de garantir a presença do Estado nos espaços onde ele não tem Estado e que esse é o grande desafio. Pode passar? Então, simplificando, acho que esse que eu coloco aqui talvez seja um pouco a síntese da maioria dos programas, quando eu digo aquilo que nos une a todos, que é educação e serviço, a ideia de educação e serviço, ou seja, aprender fazendo, uma ação dirigida não ao indivíduo, mas à sociedade e, portanto, o laboratório é a cidade, eu acho que isso está mais do que expresso em todos os casos aqui presentes, recolhe referências da residência médica e, particularmente, da residência multiprofissional em saúde e também experiências de extensão e de assistência técnica e de assessoria a movimentos sociais. E aí, a posição que a gente defendia nessa proposta é que não basta desenvolver propostas alternativas de modelo de cidade e de assentamentos, porém, decifrar o emaranhado da gestão pública atual e de acesso aos fundos e financiamentos é conhecimento essencial para fomentar uma atuação de interesse social. E aí, na verdade, o laboratório começou a trabalhar num momento em que a gente acabava de sair da Constituição e que, portanto, a ideia da cidadania estava extremamente presente. E é aquela onda que, quando a gente achava que o Brasil estava indo para um lado, o mundo chega com toda essa versão neoliberal onde o Estado é visto como um empatador do desenvolvimento, e aí a gente fica num momento onde essa é a discussão que eu queria colocar no final para a nossa discussão aqui, já que a ideia é colocar um pouco esse debate como perspectivas que é a proporção entre a ação a partir da sociedade ou a ação a partir do Estado. Então, essa relação entre aquilo que é movimento social, ONG, ação voluntária, militante, e o que é construção de um Estado que responda às necessidades da sociedade brasileira, eu acho que é um desafio que a gente tem a discutir, pode passar, por favor. Bom, então, o que foram as referências que a gente usou, vou citar passando rápido, porque eu sei que esses slides vão ficar à disposição, enfim, um pouco na linha do que a Lisa colocou ao dizer como é que estava sendo construída a residência, então, a viabilização institucional, administrativa de recursos e de onde a gente busca as referências, particularmente as referências legais. Então, a primeira que nós fomos buscar foi da Lei Federal de 2005, que cria essa residência multiprofissional e que, na verdade, ela veio junto com a proposta do Jovem Aprendiz e é uma proposta de ampliar a vamos dizer a extensão e onde o Estado chega por meio de jovens que se educam, que aprendem produzindo ações naqueles locais onde essa rede, vamos dizer, do Estado não consegue chegar. Enfim, só para fazer um paralelo, foi no bojo desse tipo de ideia que um pouco mais tarde surgiu a ideia dos mais médicos, que é, no fundo, chegar nos rincões onde o Estado não chega. Bom, a segunda referência, que essa já foi faladíssima aqui, foi a da lei que começou com o Paulo Lóvis e o Jean Fritz, que depois o Zezé levou à frente e que é a da assistência técnica, que no momento em que ela foi construída, ela tinha uma, vamos dizer, uma perspectiva de resolutividade bastante grande, mas eu acho que no momento a gente vive um contexto bastante diverso e onde ela fica efetivamente limitada e, enfim, e essa perspectiva de construir essa ação que passa pela institucionalidade, eu acho que é um grande desafio e eu cruzo todos os dedos para que esse momento, com essa energia que está colocada nesse seminário, a gente consiga construir alguma coisa daquilo que os médicos da década de 50 começaram a articular. Bom, e só para entrar no circuito aqui também, a USP criou dentro da sua modalidade de extensão universitária uma resolução sobre a residência capaz capaz de acomodar tanto a residência médica quanto a residência multiprofissional em todas as áreas onde ela couber e também a residência artística que é uma outra coisa, mas estão todos sob o grande guarda-chuva da extensão universitária. Pode passar, por favor? Bom, então vamos lá. um programa de residência da, então, esse de 2016, ele foi feito em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e ela envolvia também funcionários das diversas secretarias, das subprefeituras e do Conselho Regional que é o Conselho Eleito de Representantes da População. Então, esse era o diálogo construído para trabalhar em planos basicamente voltados a um planejamento dos espaços públicos, o que vai desde a rua aos parques, aos espaços vazios, às edificações não utilizadas aos terrenos vazios. Então, a proposta foi um trabalho de um curso, uma atividade, quer dizer, ela não é propriamente só um curso, mas de, são 13 meses de duração, 1920 horas, porque é o padrão do que, da primeira definição de residência médica, hoje, hoje, a residência multiprofissional tem 5.200 horas, mais ou menos, enfim, tenho até críticas a isso, porque acaba sendo uma carga muito pesada para os residentes, mas, enfim, então, essa proposta era de 1920 horas, que significa uma dedicação integral de 40 horas semanais, com uma bolsa equivalente ao mestrado, que hoje seria da ordem de 2.400, que é a referência que a gente usava da FAPESP, com férias remuneradas de 30 dias, e, a semana, com 8 horas de trabalho diário, envolvia dois dias em classe e três dias em campo, e era desencadeado por docentes nesses dois dias, que nós éramos basicamente 12 docentes e inúmeros convidados, depois pontualmente, e tutores que respondiam pelos três dias em campo. Então, cada residente tinha um tutor profissional. E a avaliação era feita por disciplinas, então, você tinha que ser aprovado nas disciplinas, e também pelas atividades as quais se deveria prestar contas. Pode passar? Por favor? Bom, pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, pode passar também, isso é um pouco a experiência do laboratório de habitação, o que a gente faz lá, enfim, nem vou entrar porque vai ser uma atividade um pouco longa, mas eu queria apresentar um pouco o que foi a ideia, então, o quadro de disciplinas e de funcionamento do programa, que continha na FAUSP aulas teóricas, portanto, disciplinas prevendo determinados produtos e nas subprefeituras também trabalhos levando a determinados produtos. e o procedimento das aulas, quer dizer, o conteúdo das disciplinas, ele andava sempre pari-passo com o trabalho feito em campo. Então, enfim, não é o caso de, não vai dar tempo de entrar exatamente em detalhe, mas nós tínhamos três módulos, então, um que era, tratava teoricamente do campo disciplinar, portanto, planejamento e urbanismo, conceitos e práticas e um debate teórico sobre isso, com um produto que foram monografias sobre cada subprefeitura. Então, isso não, eu não falei ainda, mas as 32 vagas corresponderam as 32 subprefeituras do município de São Paulo e a cada uma foi alocado um residente. Então, nesse primeiro módulo, academicamente, o produto foram monografias sobre cada subprefeitura, que então foi um levantamento, uma caracterização feita tanto, vamos dizer, com busca em bibliografia e em dados, quanto num diálogo e numa participação nesses conselhos regionais. Do ponto de vista do produto em relação à prefeitura, foram propostas preliminares discutidas, enfim, do que fazer, identificação de oportunidades e de dificuldades nesses territórios das subprefeituras. O segundo módulo era sobre gestão e administração pública, então, se falou de gestão local, formas de qualificação, contratos de gestão pública e exercícios sobre os temas de aula, que foram desde identificar como é que funciona o orçamento público, as alíneas, as atribuições e daí para frente, e como produto disponibilização das propostas preliminares. O terceiro módulo, Estado e esfera pública. Então, a estrutura do Estado brasileiro, seus desafios e do ponto de vista de trabalho acadêmico, digamos, projetos individuais de cada residente, que consistia numa reflexão e numa proposição que podia ir desde o mais, vamos dizer, mais do campo físico, do construtivo ou da própria gestão e de formas de garantia e de implementação de projetos e de propostas. Do ponto de vista do trabalho com a SMBU, foi a devolutiva para os conselhos e articulação final dos GTs. Então, só para deixar claro, que isso tinha uma proposta enfim, deixa eu fazer um paralelo meio estranho aqui, mas do mesmo modo que a Fiocruz está pensando na construção de agentes, a gente também estava trabalhando e de que forma os diversos setores da Prefeitura agregam um coletivo respeitando um território com as suas especificidades e com os seus problemas. Então, acho que esse é o quadro, pode passar rapidamente algumas imagens que aí, vamos dizer, numa esfera de funcionários dos diversos setores da administração pública que vão desde, sei lá, assistência social, saúde, educação, sistema viário, transportes, enfim, essa relação pode passar. já uma discussão com os conselhos num trabalho de traduzir, de encontrar uma linguagem comum e de traduzir questões técnicas para a população e de traduzir a fala da população para uma linguagem técnica. pode passar, aí mais uma, pode passar, pode passar, enfim, então, isso aí é o quadro de uma das devolutivas, pode passar, pode passar. Bom, e tudo isso resultou num livro que é esse daí, ele está no portal de livros abertos da USP, que é com esse emereço aqui, se vocês procurarem, portal de livros USP é isso, e o livro apresenta o programa, os agentes, mensagens dos residentes e os artigos produzidos como monografias finais em três eixos temáticos, desenvolvimento socioeconômico, gestão pública, orçamento público, e, enfim, é essa, isso que vocês, quem quiser entrar em detalhe pode, agora, eu acho que eu tenho mais, sei lá, seis ou sete minutos aí, deixa eu apresentar muito rapidamente uma ideia que, por favor, passa o próximo. se é festa, vai, passa mais um. Então, que é a ideia da residência como um percurso de matrizes, quer dizer, de potenciais geradores, exemplos, e que eu pintei com cores diferentes aqui, para a gente se localizar um pouco melhor. Então, esse primeiro grupo verdinho, é tudo aquilo que deriva da área da saúde pública. E, eu acho que esse primeiro aspecto, eu já falei, que foi essa admiração que a gente tem pelo pessoal da saúde pública, na construção dessa, do conceito de saúde pública, e dessa, dessa formação, dessa carreira consolidada no Estado, e aí, fala um pouquinho da especificidade, da, alguns aspectos particulares, da, e desafios para a institucionalização, que advém da residência em medicina, da residência em área de saúde, e todo o tema da institucionalização, do controle e da avaliação. Depois, tem um segundo bloco, que é o tema da atividade de extensão, que eu acho que esse eu nem preciso falar, porque acho que foi, talvez, o tema predominante aqui colocado, e nos próximos, nas próximas falas também isso virá. Aqui, o que a gente tem de desdobramentos da Constituição e do Estatuto da Cidade, num contexto em que a regulação do desenvolvimento urbano é de natureza do Estado central, quer dizer, portanto, federal, mas a implantação, a execução é municipal, e isso tem levado a versões muito diferentes e até contraditórias, exemplos que a gente tem estudado de, por exemplo, de zeis que acontecem de formas mais diversas no país. Um outro elemento muito importante foi a criação das defensorias, que tem sido de uma parceria ímpar para todos esse tipo de trabalho, nesse bloquinho azul, que é outra temática também, a ideia da educação continuada e da inserção nas instituições de ensino, e a curricularização da extensão. Numa duplicidade aqui, quer dizer, duas coisas um pouco diferentes, que é o estágio obrigatório e a atividade de extensão como horas suplementares. E, finalmente, as referências do SUS e o que são as OSCIPs. e aí, pensar possibilidades. Eu vi que o tempo está acabando, então eu vou passar já para o último slide. Pode passar, por favor. Professor, acho que dá para concluir, sim. Acho que vou fazer aqui. Vai passando, mas eu vou pular por eles. Passa o próximo. Tá, Jói. Então, aqui, a legislação básica da resolução da residência médica que surgiu em 45, 1.800 horas, carga teórica de 20% e a expressão residência médica só pode ser empregada para programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica. ou seja, assim como existe a CAPES gerindo os cursos de pós-graduação, existe algo equivalente para a área de residências médicas. Pode passar? aí, em 1990, foi criado o SUS e a ideia da residência multiprofissional era exatamente essa de articulação entre ensino e mercado de trabalho inserindo os jovens nas áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde. Então, é aquilo que eu estava falando de uma ampliação, de um chegar mais longe do Estado através desse desenvolvimento dos jovens em formação. Pode passar? O terceiro é sobre as portarias que regulamentam essa residência multiprofissional e deixar claro que cada programa deve ser submetido ao MEC para registro acadêmico e ao Ministério de Saúde para articulação com o SUS e atribuição de bolsas. Então, eu acho que isso tudo aqui, não sei se passando o meu mouse em cima dá para ver, mas, enfim, é esse parágrafo da dimensão do grande desafio institucional que a gente tem pela frente, considerando que, assim, do ponto de vista pedagógico, eu acho que há uma grande discussão e uma consolidação feita, mas a gente fica muito a pé nesse quadro político de como gerir essa institucionalização e, enfim, tem o padrão, eu não consegui levantar qual era o valor das bolsas hoje, eu tenho o valor só de 2016, que era de 3 mil reais, 3.300. E, e com contribuição à previdência e isso significa que visa também a, sei lá, o campo profissional e uma relação de trabalho. Pode passar? por favor. Bom, assistência técnica em arquitetura e urbanismo, eu acho que ela já está mais amplamente discutida aqui, eu vou pular um pouquinho, mas só lembrar ainda na questão institucional que cabe aos entes federativos criar as leis que autorizem a aplicação do recurso. Então, supostamente, caberia também aos estados e municípios articularem formas dessa institucionalização da residência. Pode passar? Bom, e aqui é onde eu acho que fica todo o desafio e que eu gostaria de deixar para o nosso debate a última frase que tem aqui. Mas, então, qual é a dificuldade particular do universo onde a gente se move aqui? A gente precisaria associar a educação do MEC e a habitação que, enfim, já tivemos um Ministério da Habitação, um Ministério das Cidades, mas, enfim, hoje o MDR, o Fundo, o FIMIS, que lembrar para todo mundo que foi uma enenda popular, só que o nosso campo onde que envolve habitação e cidade, diferentemente da questão da saúde pública, ele enfrenta a questão da terra que tem uma dimensão material. E ao ter essa dimensão material, está envolvida uma dimensão de disputa, que é por ocupar aquele espaço. Então, enfim, a sua saúde e a minha saúde podem conviver simultaneamente, mas, se eu estou numa casa, você não está, a sua casa é outra. Então, esse tema da questão da terra e da propriedade e do acesso à terra é um debate fundamental no nosso campo. E aqui eu reitero que a ideia não é só formar profissionais para um campo que já existe, mas formar uma política pública e um mercado de trabalho ao mesmo tempo. E aí, a grande pergunta, qual o formato possível para essa política pública hoje? entre um alargamento do Estado, as políticas focais que é o conflito que a gente vem tendo com a ótica neoliberal, as ONGs e os movimentos autônomos? Então, entre esta gama de formatos, como é que a gente opera e quais são as perspectivas para que se tenha condições melhores num país melhor e mais democrático. Câmbio. Já me disseram que não pode terminar nenhuma apresentação com é isso aí, gente, porque é isso aí que significa que lacrou e botou um ponto final. e não é. Aqui a gente coloca um ponto de interrogação e vamos lá para o debate. É isso. Malu, a Hermínia terminou a fala na aula magna dela anteontem na USP falando mãos à obra. Eu achei bem legal. É isso. Já falou para toda a forma que estava na frente dela. Então, acho que é mãos à obra, não é? É isso mesmo. O trabalho da Malu como o trabalho da Sheila e do Wagner, eles estão trazendo, acrescentando ao conjunto de propostas formidáveis que a gente está podendo compartilhar nesse evento. A Malu falou que há um foco comum. eu acho que o foco comum talvez seja a defesa de um Brasil numa utopia realizável, só que a gente já tem realidades para essa utopia, não é que é uma utopia realizável sempre, é na realidade. então, tudo que tem aí é concreto, não é uma invenção abstrata. A gente, quando vê essa apresentação, o Malu falou que tinha um campo favorável na gestão municipal, a gente tem que trabalhar no campo favorável e no campo dos conflitos, como a gente tem tentado nesses últimos anos agora, que espero que passe um campo favorável, mas se não passa, a gente tem que trabalhar contra. A gente está sempre nessa ideia entre os avessos e os direitos com os quais a gente está lidando e aí, quando a Malu, perdão, ela, perdão, se inspira na saúde pública como direito, o que é o habitar, se não a base espacial e material de todos os direitos concretizados, né? Então, a gente lida nesse campo dos direitos totais. Então, talvez esse arquiteto urbanista que ela quer formar é o tal do arquiteto sanitarista que vai fazer uma profilaxia quando puder fazer um tratamento, mas necessariamente uma profilaxia. Essa tal gestão pública que é complexa, todos os movimentos que a Malu mostra são de uma conquista e defesa desse espaço para o campo que a gente está tentando trabalhar. Então, no fundo, tem um pouco o que foi falado na última mesa de redefinir as instituições, né? a cada momento. E o tal do laboratório ser a cidade é exatamente isso. Mas me parece que no fundo, no fundo, tem uma coisa que as leis são sempre muito adiantadas, né? E a gente tem que usá-las como alavancas para mover o mundo, porque elas não são alavancas, elas estão paradinhas e o mundo está lá parece que tem contradição. E no fundo, o fundo, a disputa é pelo fundo de financiamento, é o fundo público, né? A grande tentativa neoliberal de dissolver o Estado não é para dissolver o Estado, é para confiscar o fundo público e não é pouca coisa. Então, é tudo camuflado. Como lidar com essa diversidade? Então, eu acho que a Malu mostra um campo que mostra as contradições, mostra os conflitos, isso eu acho que é muito importante para que esses rincões possam ser atingidos, esses espaços públicos a reconstituir ou a constituir para uma apropriação e uma visibilização e uma percepção coletiva da cidade. Então, acho que é um trabalho muito potente porque ele passa por todos esses eixos e as perguntas que ele coloca, ele também está respondendo dessa maneira, não são perguntas que são a partir de agora, mas o que você mostrou já é uma resposta e é como disse hoje também, a gente faz um trabalho saci, com a pernação, mas acho que é saci em povo, o trabalho que a gente faz nos nossos países periféricos. Então, agradeço muito, Malu e passo, por gentileza, às vezes a palavra e agradeço também a participação da Amélia Paner que vai apresentar para nós o curso de especialização em escrita técnica de arquitetura e urbanismo e engenharia da UFPV. Então, por favor, Amélia, a palavra é sua, muito obrigada por você estar aqui, agradeço enormemente que me concedeu essa mediação aqui nessa mesa. Muito obrigada. muito obrigada, professora Vera, eu que agradeço, gostaria também de começar saudando, né, os colegas, especialmente os organizadores desse evento tão, assim, importante e inspirador, né, em nome da professora Liza Andrade, em nome da professora Vera, e nessa mesa aqui, junto com experiências, assim, tão maduras, né, nós estamos apenas começando, mas vemos, assim, estamos vendo o imenso território que temos pela frente, né, então, eu também faço, inicio fazendo essa explicação que a professora Maria Lúcia fez, eu também quis fortalecer, né, a imagem do evento aqui, replicando a logo do evento e colocando ao lado a nossa experiência que está iniciando, nós estamos na primeira turma, né, tivemos alguns atributos, atributos, alguns contratempos por conta da própria pandemia, mas estamos concluindo agora a primeira turma. Então, assim, eu gostaria também, desde já, nessa apresentação, discutir um pouco, não é, a natureza conceitual dos processos de assistência técnica e extensão, achei muito importante fazer essa vinculação da assessoria técnica com a extensão, e apresentar algumas particularidades da nossa especialização, que foi citada hoje, né, na mesa anterior pela professora Eliana como uma filha, né, uma, que iniciou com uma nucleação da especialização da UFBA, né, e nós temos, assim, uma grande, uma grande parceria, uma grande dívida também com a professora, a professora Ângela Gordilho, a professora Elisabetta Romano, que, de certa forma, construíram toda a burocracia para que essa especialização, ela começasse a funcionar na UFPB, e nós estamos dando encaminhamento junto com, ao lado de um grupo de professores bastante ativos, né, por favor, pode passar para o primeiro slide, Ana, muito obrigada. Eu não posso deixar de fazer um breve histórico, certo, mas, assim, será bem breve, porque acho que a professora Eliana, ela já contemplou em sua fala essa construção da nossa especialização em parceria com a UFBA, mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, que é a importância, certo, dos alunos e, no caso, da construção e do processo de implantação do EMAL-TRAMA, e aqui eu estou lembrando a fala do professor Hernan Espinhoza, hoje pela manhã, da importância dos alunos nessa construção da extensão, e, de fato, foi o que aconteceu também na base e nesse esteio que dá suporte à nossa especialização. Então, nós tivemos a construção do nosso EMAL-TRAMA em 2009, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, assumindo e fomentando dentro do curso de arquitetura e junto aos professores de arquitetura, a necessidade dessas pautas sociais, desse engajamento do corpo docente, dos próprios objetos de estudo, com a cidade real, com a problematização desses conflitos e dessa complexidade urbana, que pudesse alimentar a formação do nosso arquiteto e urbanismo. Isso foi muito importante porque foi criando uma cultura de extensão dentro do curso, a partir de então, que deu suporte também para o exercício e a existência dessa especialização. Em paralelo, nós tivemos, como a professora já falou, a vinculação do DINTER, da UFBA com a UFPB, depois também a participação tanto nas duas nucleações com a UFBA, até, em 2017, a aprovação pelo Colegiado Departamental do curso de arquitetura e urbanismo da especialização. Em 2019, a regulamentação da especialização e a entrada da primeira turma em 2020, que eu vou falar um pouquinho mais especificamente. A trajetória do trama, ela foi cada vez mais se engajando em projetos de extensão. Em 2014, quando eu retorno do mestrado, do doutorado, por acaso, eu vou coordenar esse escritório, e nós vamos fazer toda uma política de atração dos alunos vinculando os projetos, a própria atuação do trama junto aos projetos de extensão, através de bolsas de extensão, fomentando o interesse dos alunos e também conseguindo com que a atuação dos alunos do trama creditar-se na própria formação dentro da estrutura curricular através dos estágios supervisionados. E isso vai gerar também uma construção dessa própria autonomia dos alunos e o engajamento de um grupo de alunos que depois vai fazer parte da gestão do Conde, que é um município aqui próximo, certo? Por favor, pode passar, Ana Luísa. Esse grupo de alunos que foram cofundadores do Escritório Modelo de Arquitetura do Trama, eles vão se engajar na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Habitação, na unidade de habitação da própria Secretaria de Planejamento desse município de um pouco mais de 20 mil habitantes aqui próximo de João Pessoa, através do Secretário de Planejamento que é o Flávio Tavares e ele vai construir a sua equipe com esses alunos originários da formação do Escritório Modelo. Isso vai ser muito significativo porque vai reforçar essa parceria da gestão pública desse município com a nossa especialização, construindo esse território da primeira turma da especialização. Então, isso vai ser muito importante porque fortalece esse vínculo com a gestão pública, mas também vai conferir essa transformação do próprio paradigma de formação dos arquitetos através desse engajamento dos alunos com a extensão dentro do curso de arquitetura. Eu acho que a professora Ângela Gordilho falou hoje pela manhã que as cotas transformaram muito a universidade pública com relação às expectativas dos estudantes, mas, no entanto, a formação ainda resiste em diversificar certas práticas e adotar as realidades dos territórios vulneráveis como ponto de partida para os processos de construção do conhecimento em arquitetura e urbanismo, com essa troca de saberes tão profíticos, saberes populares que são tão importantes e que fazem parte dessa própria formação do assessor técnico também. Então, isso foi muito importante, essa parceria, ela vai resultar num livro muito importante aqui, que é esse Agir Local, onde estão registradas todas as parcerias que foram feitas da universidade, do nosso curso com a gestão municipal da Márcia Lucena e outras políticas públicas que foram desenvolvidas, tendo parte desse grupo de alunos como mentores dessas políticas públicas também. Então, assim, pode passar, por favor, Ana? Então, pensar em extensão e assessoria técnica no Brasil é contribuir também com o processo de reparação histórica. Eu acho essa visão muito importante, porque no Brasil a questão de gênero, a questão de classe, de etnia, são aspectos estruturadores e definidores na distribuição espacial do território e esse território, ele é o território da assessoria técnica, é esse território que faz parte da nossa atuação e também da atuação de parte dos projetos de extensão. Então, assim, não se trata de segregação do lugar de moradia, mas de um processo de segregação secular que envolve diversas naturezas econômicas, sociais, e que não se limita, portanto, à habitação, Então, a assessoria técnica, ela vai muito além do que o campo da própria lei 11.888. 88, ela define, porque ela faz parte dela diversos serviços que constroem o conceito de habitabilidade. Então, esses projetos que vocês estão vendo aqui foram projetos que foram desenvolvidos em parceria com a gestão municipal do Conde, através da Secretaria de Planejamento, do Escritório Público de Assistência Técnica, que era uma política pública do próprio governo, da gestão de Márcia Lucena, e do Trama, do Escritório Modelo do Curso de Arquitetura, através dos projetos de extensão. É muito importante a gente destacar que essas questões, elas vão contribuir com a revisão de bases teóricas e da atuação do próprio profissional, quando a gente coloca essa correlação da teoria e da própria formação mais canônica do arquiteto e urbanista com a realidade complexa que a gente tem hoje, nas cidades, tanto em suas regiões urbanas quanto rurais. Então, além de você contribuir também com questões metodológicas, como a própria interação dialógica e o pensamento crítico projetual. Eu coloquei aqui uma frase do Montaner e da Mux, que eu acho que ela representa muito bem o que a gente está querendo discutir, que a base dessa contribuição estaria justamente na desconstrução dos processos dominantes e na busca por alternativas que possam tornar os processos mais representativos, mais participativos, mais éticos e adequados às diversas realidades. Pode passar, por favor. Então, essa residência, portanto, ela é fruto de parcerias generosas, como também está sendo aqui esse evento. Eu acho que esse evento tem uma natureza muito semelhante à natureza da própria assessoria, da própria extensão. Ele traduz muito bem essa natureza generosa, coletiva e de fortalecimento de redes, que é o que a gente vem fazendo aqui. Então, essa nossa residência por enquanto ela ainda está como especialização, mas na UFPB nós já temos uma resolução a 04 de 2021 aprovada, que regulamenta as residências multiprofissionais e na próxima turma nós vamos fazer esse ajuste na construção do projeto para que, de fato, a gente possa chamá-la de residência, embora a natureza de todas as nossas especializações já seja de residência. Então, a gente tem ao lado dessa construção uma série de parceiros, como vocês estão vendo aqui, a Prefeitura de Conde, a própria Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a FACISA, o IESP, a UNIP, o IFPB, a UFCG, o CAL, o IAB, e com a pandemia nós também construímos outras parcerias que foram muito importantes, que são professores da Universidade Federal de Minas Gerais, da própria USP, da PUC de Minas, da UFPE, da UFOP, e também parceiros como Arquitetura na Periferia, além de contribuições de pessoas representantes dos movimentos populares que também contribuíram com a formação dos nossos alunos. Essa parceria foi muito importante, eu até estou super preocupada se eu vou conseguir reproduzir a riqueza que foi essa parceria com tantos professores de diversas contribuições engajados nisso na próxima edição da nossa especialização. pode passar, por favor, Ana. Então, o objetivo principal, nós estamos numa busca de, claro, de objetivos múltiplos, mas de finalidades mais comuns, que é próprio da transdisciplinaridade, mas no projeto o objetivo geral era implantar e é implantar um núcleo de assessoria técnica voltada para as áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. A nossa especialização, ela é multidisciplinar também e ela é interdepartamental, nós temos professores envolvidos de vários departamentos da UFPB, geografia, assistência social, engenharia, jurídicos, advogados, então, nós construímos uma equipe muito diversa, muito rica, muito de campos de saberes diferentes que se somam a essa formação, a ideia é formar recursos humanos, capacitados a atuarem nessa área, para que a gente possa não só contribuir com essa formação desses alunos, mas também contribuir com a qualidade desses espaços, desses territórios de atuação e da qualidade dessa habitabilidade das comunidades, dos grupos sócio-espaciais que nós trabalhamos. pode passar, por favor. Ana? Então, a nossa estrutura do curso, ela é um curso que tem 1.200 horas, ele está estruturado também em 14 a 16 meses, com a pandemia nós tivemos uma interrupção, porque, vejam só, nós tivemos a nossa abertura com a participação muito especial da professora Ângela Gordilho, da professora Tainá também, e isso em março de 2020, uma semana depois, a pandemia foi decretada, o isolamento foi decretado, então, nós tivemos que, nós entramos em reunião junto ao colegiado, e pela natureza prática que a especialização exigia, porque a ideia era que nós alternássemos as disciplinas com as atuações práticas dos alunos na comunidade Vila do Amanhecer, que foi a comunidade objeto de estudo dessa turma, então, sem saber o tempo, né, que ia ser tão longo essa pandemia, nós interrompemos o início, né, das nossas atividades, e com a continuidade da pandemia, nós começamos a mobilizar de novo os alunos no final de 2020, iniciando, de fato, as disciplinas em 2021, mas ainda dentro da pandemia, nós modificamos a estrutura de abordagem dessa, dessa, da construção inicial da especialização, a construção inicial da especialização, ela passava por quatro disciplinas, que são política urbana e direito à cidade, projetos de urbanização, infraestrutura e meio ambiente, projetos de arquitetura e urbanismo, engenharia para assistência técnica, metodologias e técnicas para projetos participativos. Essas disciplinas, cada uma com 60 horas, a segunda com 90, 60, 60, eram alternadas com seminários de integração, que faziam aponte com as problemáticas da própria comunidade e objeto de estudo. Então, com a pandemia, nós resolvemos trabalhar de maneira remota inicialmente as quatro disciplinas e atualmente os alunos estão agora, alternados com alguns seminários remotos também, e atualmente os alunos estão agora na imersão do objeto de estudo. Já realizamos oficinas temáticas também, que foi uma imersão dentro da própria comunidade, que eu vou abordar um pouco mais adiante, e agora eles estão realmente realizando os trabalhos dentro da própria comunidade, através de oficinas e de contato direto com as problemáticas que cada grupo adotou. Pode passar, por favor. Então, dentro da disciplina, por exemplo, política urbana e direito à cidade, foi discutido a produção do território e a dinâmica social, questões relacionadas ao direito à cidade. Essa disciplina tinha vários objetivos, mas era principalmente contribuir com o entendimento do processo de produção do território, desconstruindo um pouco a formação canônica do arquiteto urbanista e focando no território da cidade real, dessas dinâmicas sociais, dos agentes produtores desses espaços e também apresentando a base legal que dá suporte a todas as questões relacionadas ao direito à cidade. Então, nós tivemos um time de professores muito especialistas, cada um em sua área, que contribuiu bastante com esses aspectos. Na segunda disciplina, pode passar, por favor, foi uma disciplina que abordou as questões de projetos de urbanização, infraestrutura e meio ambiente e focou mais nas questões relacionadas à infraestrutura, à rede verde e azul, todos muito correlacionados com as problemáticas territoriais, geográficas, de patologias, integradas dentro desse contexto que nós estávamos trabalhando. também tivemos uma série de professores da área de engenheiros e experientes nessas áreas de infraestrutura para que pudesse fornecer questões relacionadas aos impactos ambientais na ocupação do uso do solo, debater soluções técnicas ambientalmente sustentáveis e também fornecer instrumentos teóricos conceituais para que se pudesse analisar criticamente os territórios de abordagem, os territórios de implantação e de atuação da especialização. Nesse momento, nós percebemos que... Pode passar, pode passar, Ana. Muito obrigada. Nesse momento, nós percebemos que a metodologia que nós estávamos trabalhando, que era uma reprodução das aulas expositivas, sendo que na modalidade remota, começava a cansar essa fadiga do Zoom que todos nós estamos assim já acostumados e que já está no limite para todos nós. Então, nós começamos a perceber que aquelas carinhas iam sumindo, iam virando bolinhas cada vez mais. Então, nós resolvemos dar uma certa reviravolta nessa terceira disciplina, que foi uma disciplina muito inspiradora, porque nós tivemos em sua grande maioria uma contribuição muito grande dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, professores da Universidade de Ouro Preto, da USP também, da PUC de Minas, arquitetura da periferia. Então, foi uma disciplina que discutiu muito e quebrou vários paradigmas na formação do arquiteto e principalmente na assessoria técnica. As questões de diferenciar a assessoria técnica do assistencialismo foi bastante discutida, a importância do engajamento para a construção da autonomia dos agentes produtores desse território. É muito importante a gente não trabalhar com a hipocrisia de achar que nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros, vamos dar conta de todo esse território que faz parte latente da assessoria técnica, que existe a autoconstrução de fato e a ideia da assessoria também é uma ideia que trabalha muito com a formação dessa autonomia através de interfaces, de maneira que o assessor possa acompanhar até essa própria autoconstrução, porque eu acho que a gente não pode imaginar que vamos dar conta de todo esse território e o tempo da necessidade dessa população vulnerável é muito mais rápido e muito mais urgente que o nosso tempo. Essa questão do tempo é outra questão que eu acho que é muito importante ser tocada tanto na especialização quanto nos trabalhos de extensão. A questão da gestão do tempo, a questão da diferença do cronos e do cairóis, o tempo do relógio e o tempo certo da ação, o tempo necessário para que as coisas aconteçam. isso eu acho que a gente pode discutir um pouco mais adiante porque eu acho que é muito importante. Então, no terceiro módulo dessa disciplina nós tivemos uma reviravolta na metodologia que eu vou apresentar um pouco mais adiante a partir do terceiro módulo. A quarta disciplina pode passar, ela está sendo, foi finalizada e agora ela está fazendo a sua ponte porque é a metodologias e técnicas para projetos participativos. Então, eles estão atuando agora diretamente junto à comunidade através dessas metodologias participativas na construção das problemáticas dos projetos que eles estão trabalhando. Então, está se trabalhando a construção do projeto da associação de moradores, de escalarias de acesso, de cursos de capacitação, de outros projetos que mais adiante eu vou citar. Pode ir passando, por favor. Então, as questões de metodologia desse curso, elas foram se adaptando à situação que nós fomos encontrando, né? A pandemia, inicialmente, nós tivemos essa belíssima abertura com a professora Ângela Gordilho, com a participação da Tainá, com a participação do pessoal do Conde, e aí está aí embaixo nós encontramos um dos integrantes do Trama, cofundador do Trama, o arquiteto Flávio Tavares, que foi o secretário de planejamento de Conde, ao lado a prefeita Márcia Lucena e a arquiteta Tainá. Na segunda abertura, que já foi em 2021, nós tivemos a aula inaugural da professora Hermínia, que também foi outra aula inspiradora e que daí por diante nós iniciamos as atividades realmente, inicialmente, de maneira remota, como vocês estão vendo ali, através das aulas expositivas e depois através das oficinas. Uma coisa muito importante que nós fizemos foi uma imersão com os alunos, alugando uma casa próxima à comunidade e objeto de estudo, para que pudéssemos ficar uma semana, né? Nessa ocasião, nós trouxemos a professora Ana Paula Baltazar da UFMG, que deu uma contribuição maravilhosa. Essa aproximação com a UFMG, ela teve toda uma participação, uma atuação muito importante da professora Isabel Medeiro, que havia feito seu pós-doc lá na UFBA, na Universidade Federal de Minas Gerais, e fez essa ponte com os professores do MUM, né? E os professores que trabalham lá com extensão e com assessoria. Isso foi muito importante para a nossa primeira turma. Pode passar, por favor. Então, nesse momento, com a contribuição também dos professores, do Matheus, do Marcos Vinícius, a Isabel, eu também nessa disciplina, e a professora Letícia Palazzi, nós mudamos um pouco a metodologia remota, né? Através, justamente, pela importância que a gente estava percebendo das conversações, ou seja, as conversações, elas não estavam existindo, né? Os alunos ficavam lá no final das aulas expositivas, alguns faziam alguma pergunta, outra, a gente ficava provocando, mas acabou ficando muito cansativo. então, nós modificamos a metodologia, mesmo remota, de maneira remota, mas para que pudesse estimular a conversação em grupos menores, né? E o seu registro e a sua conversação também, através da conversação gráfica, por meio do Miro. Então, nosso grupo criou, principalmente com o apoio de Matheus e do Marcos, essa dinâmica colaborativa que foi denominada, né? Giga Mapping, depois isso se desdobrou em dois artigos que nós pudemos disponibilizar, foi vinculado o Giga Mapping com a integridade em equipe, associando esses dois processos para que a gente pudesse ter a interação, né? De temas que foram antes discutidos com os alunos, e entre todos eles, entre o grupo. Pode passar, por favor? Nessa próxima imagem, vocês têm uma ideia um pouco melhor, né? De como se deu essa construção dessa metodologia, principalmente por percebermos a importância da função da conversação, né? Nessa aprendizagem, e ela não estava existindo, então foram distribuídas temáticas, essas temáticas foram sendo discutidas entre grupos menores, e cada membro daquele grupo tinha a grande responsabilidade de passar a síntese daquela discussão do menor grupo para o grupo seguinte, cruzando essas informações, de maneira que a gente, ao mesmo tempo, ia construindo também esse grande mapa, registrando todas as contribuições sobre as temáticas. Então, foi muito importante, porque é uma metodologia que ela pode funcionar tanto de maneira remota, quanto, tanto de maneira virtual, quanto presencial. Pode passar, por favor. Outra questão muito importante na metodologia foi a adoção de algumas, de algumas ferramentas, alguns produtos utilizados e construídos durante os projetos de extensão e de pesquisa do trama, como, por exemplo, esse guia de consulta de metodologias participativas, que hoje estão sendo utilizadas e consultadas pelos alunos da especialização na abordagem e na construção das interfaces com a comunidade Vila do Amanhecer. Pode passar, por favor. Bom, então, aqui a gente tem uma imagem da Vila do Amanhecer. Foi muito importante a gente adotar essa comunidade como nossa primeira comunidade dentro da especialização, porque nesse intervalo o que ocorreu? A prefeita Márcia Lucena, a gestão foi interrompida, não teve continuidade, e nós ficamos numa situação muito delicada, sem apoio de infraestrutura, porque nós não tínhamos apoio da universidade em termos de recursos, tudo muito limitado. Tivemos um apoio que foi muito importante do edital do CAL, que ainda estamos discutindo agora a conclusão do uso dos recursos, mas isso foi muito importante, porque nos deu a possibilidade de trazer professores e também de alugar a casa para que pudéssemos fazer a imersão. E agora a contribuição também nessas oficinas. Então, essa Vila do Amanhecer foi muito adequada para essa primeira experiência, porque era uma vila que não era grande, ela tem um pouco mais de 30 famílias, são muito acolhedores, isso é muito importante, e passou por um processo de regularização fundiária no governo anterior da gestão da prefeita Marcia Lucena, o que nos possibilitou já uma certa tranquilidade de atuação nesse território, principalmente porque já era uma conquista da comunidade, então, os objetos de estudo foram além dessa, da própria, do próprio, do próprio processo de regularização fundiária, né, que poderia ter sido também um objeto de estudo. Essa comunidade, ela também já havia sido adotada em TCC, o TCC da Larissa Galdino, que é uma aluna nossa da UFPB, que foi orientada pela professora Isabel Medeiro, e que hoje é nossa aluna na especialização. Então, ela também já havia feito um processo de assessoria técnica para algumas famílias dessa própria vila, e também por ser uma comunidade que não está tão distante de João Pessoa, né, então, isso favoreceu o acesso. Então, dentro dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, como resultados que nós esperamos, nós temos como o nosso grupo, ele também é um grupo de alunos que não são todos arquitetos urbanistas, a maioria é arquiteto urbanista, temos engenheiros e também temos um sociólogo. Então, por exemplo, temos um trabalho final que vai ser um documentário, né, da Vila do Amanhecer, registrando e tentando descobrir como essa vila se vê, como foi a construção dessa vila enquanto um grupo sócio-espacial, né, e é um documentário que está ficando muito interessante. Outro projeto que está sendo desenvolvido é o projeto da própria Associação dos Moradores, que está sendo também, todos eles construídos de maneira participativa, né, através de metodologias engajadoras, o projeto de uma escadaria de acesso também, que está sendo um objeto de estudo, registro de metodologias participativas que estão sendo utilizadas, né, construções de interfaces também, para essas oficinas e essas atividades, um curso, né, uma capacitação técnica para organização espacial das residências, dentro de levantamentos de dificuldades percebidas pelos alunos, junto aos moradores, e também uma proposta de intervenções urbanas em áreas potencialmente, né, engajadoras, né, que possa, de certa forma, contribuir no engajamento da população. Então, além desses produtos, a ideia é, através disso também, publicar um livro com essa primeira experiência, né, e esperamos que na segunda versão da especialização, a gente já esteja dentro de uma resolução de residência, para que a gente possa, né, tentar conseguir, por exemplo, bolsa para os alunos, né, o que é muito importante. Pode passar, por favor. Eu acho que, sim, eu acho que eu poderia, nós poderíamos destacar, né, como experiências relevantes. A parceria inicial com a gestão municipal, embora tenha sido uma experiência bastante relevante, porque ela já vem desde a extensão, mas quando ela se rompeu, né, com a descontinuidade política, isso foi um pouco difícil, e nos leva a pensar que nós não podemos depender também, né, de uma gestão pública, para que a especialização continue. A Vila do Amanhecer, como uma comunidade pequena e parceira, foi muito importante, a parceria com as instituições, também não previstas, foi outra experiência muito relevante, as experiências de metodologias dinâmicas também, o recurso do edital, do CAL, ele foi muito importante, embora eu reforce aqui a questão da gestão do tempo, né, mais vinculada ao tempo cairóis, né, o tempo certo, o tempo da experiência, o tempo mais oportuno, que nem sempre é o tempo do relógio, nem sempre é o tempo linear, eu acho que isso a gente precisa discutir também, o aluguel da casa, né, próxima à Vila do Amanhecer, para que os alunos pudessem fazer essa imersão, e a continuidade de dois projetos de extensão, o projeto Mutirana Viziança, e o projeto da Vila do Amanhecer, que também vai trabalhar a reforma de casas dentro dessa própria comunidade, então isso vai contribuir, né, com todo esse universo de contribuição da própria, do próprio curso de arquitetura, da própria Universidade Federal da Paraíba dentro desta comunidade. Bom, pode passar, por favor, esse próximo slide é só para apresentar parte da nossa equipe de alunos e professores, e agradecer muito a todos vocês pelo convite, né, e pela troca de experiência que nós temos, nós estamos tendo aqui nessa mesa e nesse evento. Muito obrigada, professora Vera. Amélia, muito obrigada, eu tive um contrato há tempo aqui, com o meu sinal, mas que bom que deu tempo de eu voltar aqui a bolha virtual, mas eu consegui te ouvir, eu gostaria de enfatizar, assim, a garra, né, que esses trabalhos, esse evento, ele tem uma coisa bonita, porque ele mostra experiências consolidadas em consolidação, e é essa garra para a gente começar, então, em todos os cantos do Brasil, a gente tem experiências maravilhosas, então, a Amélia trouxe uma experiência, tem um histórico, é muito importante, porque a gente também está tentando convidar para novos começos, né, tem muitas universidades, muitas faculdades que nem tem ainda um braço de extensão, ou seja, é um convite até dizer, olha, passei por aqui, essa parte foi difícil, aqui nós conquistamos, então, você falou dos conceitos fundamentais que regem, retomou os conceitos, com toda a linha do tempo, com todos os seus parceiros, a estrutura do curso, as conquistas que vocês estão fazendo, desde ações que são até de uma natureza complementar, como o filme e o livro, que é fundamental, os microprojetos, os grandes temas, então, é muito importante que a gente possa trocar essas experiências, esse evento, ele é muito feliz para a gente poder saber o que está acontecendo e convidar que aconteça mais. O trabalho da Amélia, eu acho que ele vai apontar também na direção da gente conhecer a realidade brasileira, como estudante, agora estou falando, como o Hernán, o professor de manhã, os estudantes precisam conhecer a realidade brasileira e a profundidade das nossas desigualdades, porque é um compromisso de engajamento que não tem como escapar, o país, ele necessita da nossa ação, né, e logo no começo a Amélia falou sobre os saberes populares, né, então eu estava pensando, se não soubessem nada, né, as classes populares não soubessem nada, como foi falado hoje, sabem muito mais de suas dores e seus clamores, eu ponho um aspas aqui, do que qualquer um de nós, porque eles fazem uma coisa que é um saber de sobrevivência nessa diversidade absurda que a gente tem, então não tem esgoto, não tem água, não tem garantia fundiária, não tem equipamento, não tem espaço de qualidade e estão aí na resiliência, então isso é um aprendizado com o povo brasileiro pelo qual a gente pertence, que é de uma sabedoria assim, inestimável, então tudo que a gente puder colaborar com a nossa formação, ela tem que se voltar para essa responsabilidade. Agradeço, então, muito a Amélia a sua apresentação para o evento, o nome do evento naturalmente aqui, e eu tenho algumas perguntas que eu anotei, a Lisa, ela pergunta mais especial, agora eu estou abrindo a roda para todo mundo que apresentou, dentro de que vocês possam estar aqui colaborando, a Lisa, ela apresenta uma, duas dúvidas que me parecem importantes, talvez todos vocês possam falar, é mais ligado ao momento da Malu apresentar, mas ela falou que existe, no caso da Unive, uma atenção para regulamentar a residência, e eles tiveram que fazer isso a partir de um curso lá do Censo, então, dentro da própria instituição, não havia, pelo que eu entendi, instrumentos de regularização de residência, é o caso que a Maluna nos apresentou, e a Lisa também, ela conjectura que o Estado pode limitar as ações nos territórios populares, e com os vínculos na gestão e no planejamento podem ser redutores, então, que muitas vezes a gente pode se posicionar contra o próprio Estado, e aí tem mais uma colocação da Nirse Madvedovski, que ela fala, pergunta quais os motivos da não continuidade e que desafios atuais haveria na residência da arquitetura e urbanismo na Universidade de São Paulo, então, eu gostaria que vocês pudessem se colocar com essa, talvez com essas três questões, a primeira é como institucionalizar na nossa própria instituição de ensino os meios que a gente consegue ou deixa de conseguir até para alertar os caminhos de outros, a relação conflituosa e contraditória com o Estado, que a Malu colocou como pergunta, ao fim da sua fala, entre outras coisas, e, em terceiro lugar, é mais uma coisa particular das retomadas, eu creio que todos nós estamos sempre retomando, a Amélia falou da pandemia, então, começa e já retoma de outro jeito, então, eu passo a palavra para vocês, e peço que possam fazer algumas considerações sobre essas questões que foram colocadas, por favor. Quer dar um... Você começa, Malu, talvez? Pode ser, pode ser. Bom, eu tomei na dúvida como é que eu falo, porque, na verdade, eu tenho três respostas, três coisas que eu queria comentar com a Alisa, que se não der, não couber aqui, depois a gente vê como é que a gente conversa. mas a primeira delas é a questão da... do como é que funciona a residência. Então, assim, teve uma aprovação na USP, porém, para efeito, vamos dizer, de diploma, de como é que a coisa sai na prática, acabou sendo, efetivamente, como curso de extensão, como... enfim, como curso de extensão, como especialização, vai. Então, vamos dizer, o diploma dos alunos lá vale como especialização. Agora, qual é o outro nó aí para colocar, que é o seguinte, se a gente for fazer um paralelo com a questão da saúde, na verdade, a residência, ela é reconhecida pela instituição que faz a regulação profissional. Então, é um outro ponto para a gente debater se cabe ao CAL registrar a residência. E aí, só lembrando, a Vera que me confirme porque ela sabe muito melhor, mas eu tenho a impressão que o CAL, ele só reconhece hoje um curso que é de uma especialização, que é de... segurança do trabalho. Enfim, eu acho que esse é um outro ponto para a gente ver onde é que reconhece. Porque aqui, o que eu já falei, a residência, ela tem uma dimensão MEC e uma dimensão saúde. E ela é reconhecida pelo Conselho Regional, enfim, pelo Conselho Regional de Medicina, enfim, é quem atesta profissional. de medicina, CRI. Isso, que é quem atesta profissionalmente. A outra questão que eu queria, enfim, dar da Lisa, eu acho que, de certa forma, a Amélia enfocou um pouco, porque é o seguinte, é completamente diversa a situação de você trabalhar onde você tem um Estado que é parceiro e, portanto, a gente soma, e aí é exemplo do que aconteceu no Conde, e um Estado que é pura resistência. Então, enfim, o desafio do trabalho é bastante diferente e eu espero que, a partir de 2023, a gente trabalhe cooperativamente, vamos firme, não posso falar, mas estou esperando a minha fitinha do bom fim dar conta dessa perspectiva. e, enfim, a outra coisa que eu queria comentar com a Lisa, que eu acho que estava meio no meio da pergunta dela, que é o seguinte, por onde é que a gente começa, né? E aí eu brinco com a Angela que eu, tem um pouco a ver com essa coisa de você começa na comunidade, você começa na comunidade, você busca a parceria, você faz o institucional, e aí eu brinco toda vez que eu encontro com a Angela, eu falo com ela, Angela, você é muito mais inteligente do que eu e eu acho que é esse, a começar a ação pelo fazer e não por consolidá-la é melhor, quer dizer, a prática consolida muito melhor do que a busca do bom desenho da proposta. Então, isso já fica a resposta para a Mirce e quer saber por que não teve continuidade. Mirce, deu uma canseira do capeta e é o seguinte, é essa prática do ir fazendo que eu acho que a Karina colocou aqui muito bem como é que está partindo para o fazer para a informalidade, ou seja, se o Brasil funciona na informalidade, se a habitação popular é informal, gente, a ação, eu hoje estou convencida que o informal acaba funcionando melhor, a menos que a gente tenha situações muito específicas de colaboração como aquilo que a Amélia apresentou e que, enfim, eu acho que cabe a gente batalhar para que o Brasil inteiro rume nesse sentido. Enfim, espero ter respondido, Lisa, mas, olha, vamos conversar muito aí. Opa, acho que saiu o som, caiu o seu som, Malu. Eu acabei de falar. Ah, Câmbio. Amélia, você gostaria de colaborar com as nossas conversas e dúvidas aqui, já pela sua experiência, perguntas sobre etc. Por favor. Eu acho que eu compreendo muito bem o que a Maria Lúcia falou, dessa função tão cansativa de levar uma assessoria, um projeto, né, de formação de assessoria técnica, porque é quase como se a gente estivesse rimando contra a corrente, né, a relação das residências médicas, né, elas estão muito engajadas dentro de um sistema de saúde muito eficiente, né, o SUS hoje brasileiro, ele é uma referência. Então, assim, você tem o SUS como referência, você tem os recursos destinados à saúde muito definidos, né, no nível federal, estadual e principalmente municipal, você tem também uma necessidade dos hospitais e escolas na formação do médico e isso engaja e fomenta essas residências médicas e de saúde de maneira geral, porque esses alunos, como formandos, eles acabam sendo muito úteis, né, nessa rede de assistência à saúde. E a gente ainda não conseguiu, né, comprovar a nossa necessidade junto à sociedade, porque, de certa forma, para essa produção hegemônica, capitalista dos territórios da cidade que a gente tem hoje, a gente atrapalha, né, a gente atrapalha as indústrias da construção civil, a gente atrapalha, né, toda a multiplicação de condomínios e minhas casas, minhas vidas e por aí afora, por quê? Porque a gente trabalha, a assessoria técnica trabalha com o déficit qualitativo, né, que é um déficit que está muito vinculada à melhoria da qualidade naqueles territórios já existentes, né, não contribui tanto com espraiar a cidade, com construir cada vez mais, com lucrar, com o desperdício. Então, a gente precisa engajar de engajamento político, se a gente não se enfiar nessa questão, não participar desse engajamento político junto a vereadores, junto a todos os assessores políticos, para que a gente possa defender essa bandeira, né, como sendo uma contribuição também até muito mais econômica na construção da qualidade das cidades, a gente vai ter essa dificuldade de recurso, sabe? E eu não quero ficar achando que a gente tem que trabalhar por amor, né, eu acho que os arquitetos têm que sair da universidade e ter a opção de dizer, eu quero trabalhar com assessoria técnica para populações vulneráveis, porque eu quero e eu quero sobreviver disso, né, então, isso é uma luta que a gente vai ter que construir ainda, né, e essa rede sempre é um começo. Obrigada, Amélia, obrigada, Malu, eu acho que nós temos mais três minutinhos pelo que me autorizou aqui o período que a gente tem da mesa três, que foi muito bacana, eu queria falar uma coisinha que me vem à mente o tempo todo que é o que o Paul Singer nos ensina, ele fala, nós estamos numa sociedade primordialmente capitalista e o socialismo há que se fazer pelos foros, quer dizer, não existe um núcleo completamente fechado, seja neoliberal, seja capitalista, então, o socialismo pelos foros, eu acho que tem uma analogia muito importante com o que a gente está fazendo, tanto é que ele se encheu de ficar fazendo a teoria marxista para a revolução e foi trabalhar com a economia solidária e conseguiu coisas espetaculares. O professor Neber hoje falou uma coisa que eu achei muito bonita, é o núcleo de engenharia popular e ele ensinou o núcleo de economia popular, então, na verdade, esse socialismo pelos foros, ele tem espaço, né, e a gente tem essa pergunta que a Malu fez, é ONG, são as comunidades, é o Estado, eu acho que a academia, já que a bendita da cria de ensino, pesquisa e extensão, ela é uma cria de indissolúvel, eu acho que a gente tem que aproveitar todos os foros do ensino, da pesquisa e extensão para sacudir a realidade brasileira na nossa própria cara. A nossa realidade, ela vai desde uma certa miragem da globalização, como a Mariana Fix já definiu super bem, a partir dos nossos mestres, até fazer um poço num território que não tem água e ter dignidade, porque o mundo moderno é infraestruturado, essa foi a promessa, mas ele não é, então a gente trabalha no Brasil, na escassez, na urgência, ao mesmo tempo que tem uma oponência desgraçada, que a gente acha que combina e não combina, mas é mais o mesmo como o Chico de Oliveira já também explicou para a gente, o desigual e combinado, então eu queria que vocês pudessem falar suas últimas considerações, todos aqui engajados na luta, atentos e fortes, então, Malu e Amélia, por favor, se vocês puderem fechar para nós o nosso encontro agora, para amanhã continuarmos, eu agradeceria bastante, já vocês já foram essenciais, mas agora vamos fazer uma espécie de abraço. A Sheila está aí também, viu? Acho que ela pode também fazer um fechamento, não é? Ah, eu não vi, eu achei que Sheila... Ah, oi Sheila, eu não tinha que perder o Sheila, eu achei que ela me deu a câmera. Sheila, então você começa, porque eu peço por causa do meu sistema de atendimento de massagens horríveis. Sheila, a palavra é toda sua. Bom, professora, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse encontro, dessa troca de experiências que foi riquíssima, vi que todos os projetos aqui que foram apresentados, as experiências de extensão, reforçam cada vez mais a importância de ter outros temas transversalizando, sabe? Porque, claro, a gente tem uma residência forte, como a professora mesmo falou, no SUS, mas é importante também transversalizar com esses outros temas, principalmente porque o objeto central é a atuação no território, cada território tem as suas especificidades, tem as suas, que é o que caracteriza cada território, seus problemas complexos, então, eu me sinto muito lisonjeada e bem representada em todos os sentidos, para mim foi um aprendizado, conhecer outros profissionais que também atuam dentro dessa temática, que entendem que a transversalidade, a intersetorialidade é importante nas políticas públicas, porque ela perpassa todos os campos, a importância das redes, seja de pesquisadores, seja de alunos, com as diversas competências, porque as redes são fortalecidas, são empoderadoras, e a importância também de considerar todos os recursos específicos de cada território, então, eu me sinto muito agradecida, sabe, pela oportunidade, agradeço a professora Lisa, que fez o convite, também pela parceria, e a vocês pela troca e pelo aprendizado que eu tive hoje. Eu concluo minha fala aqui. Muito grata. Malu, ou Amélia, quem tu vai fazer as últimas considerações para a gente se despedir e continuar amanhã? Na verdade, eu quero só fazer uma despedida, e quem sabe apostar que esse encontro seja uma oportunidade da gente se somar às criatividades de todo mundo, os aprendizados, as experiências e pipocas. Se conseguiu chegar no SUS, a gente também precisa construir bravamente esse pedaço. Então, é nessa linha da perspectiva. Vamos lá, irmãos, a obra. Amélia, por favor. Professora Vera, também gostaria finalizar só agradecendo a participação. Também fiquei muito emocionada com todas as experiências, com essa rede se fortalecendo. Eu falei que eu não quero trabalhar só por amor, mas eu trabalho por amor, quero deixar bem claro. Mas eu acho que tem que ter, os profissionais que estão saindo da academia, eles precisam trabalhar por amor, claro, escolher os seus temas de trabalho, mas sobreviverem também na construção dessas cidades melhores. E, com certeza, acho que a gente tem que traçar o nosso caminho aí, estruturar esse nosso caminho politicamente, com ferramentas legais para que a gente possa avançar nessa formação. Essa formação, eu acho que, acima de tudo, ela é um processo educativo, porque eu acho que quando a gente está junto com a comunidade, com essas trocas de saberes populares, acadêmicos, a gente também fortalece toda essa autonomia, esse engajamento. É uma questão política também, nós somos, de certa forma, uma construção revolucionária, nós somos a resistência também nesse território. Então, muito obrigada e agradeço todas as contribuições e o aprendizado também dessa tarde. eu agradeço poder ter feito a mediação dessa mesa muito maravilhosa, humildemente eu estou colaborando com uma equipe que montou, eu sou uma convidada também, uma equipe guerreira que montou esse seminário imenso, entre as quais a Lisa é a nossa fonte de contato, e até amanhã, e vamos lá, como é que é, mãos à obra, né, e felicidade no coração e esperança porque tem muito pela frente. Obrigada, pessoal, até amanhã. A gente simplesmente desliga agora. e aí Abertura